A semana é muito boa, a gente teve um jogo pelo estadual no meio da semana, conseguimos jogar ainda. Alguns jogadores foram substituídos até para poupar energia para esse jogo contra o CSA. Uma preparação muito boa, a gente está ajudando bastante da equipe deles para fazer um grande jogo, fazer uma boa partida e buscar a classificação. Bom, é um jogo mata-mata, né? É uma partida só que vale classificação. Depois na Série B vai ser outra história, vai ser outra competição. Nesse, a gente tem que ser aquele time copeiro, né? Que a gente fala. É importante demais a classificação para nós. Enfim, a gente precisa vencer, quem vencer passa, então a gente vai com esse pensamento de buscar a vitória para conseguir a classificação. Ah, legal! Como eu falei, a gente tem que dar condição de jogo para todos. A temporada vai ser longa, com muitos jogos, então é importante estar todo mundo ali bem nivelado, né? Eu acho muito bacana todos os atletas estarem buscando, ficar no mesmo nível de competitividade. Eu acho que isso eleva o nível do grupo. É importante ter mais atletas dessa forma, brigando por posição. Bom, foi um jogo que a gente teve várias boas ações na partida, tivemos oportunidade de fazer gol. A gente tomou alguns contra-ataques, né? O primeiro gol foi um contra-ataque, enfim. Pode ser uma lição que a gente tira dessa partida, enfim. Mas eu acho que é outra história. Na Copa do Brasil vai ser completamente diferente o jogo. A gente pegou uma equipe que veio com a proposta de se defender ao máximo e tentar sair no contra-ataque. E contra o CSA não vai ser dessa forma, né? Então vai ser, para mim, um jogo mais equilibrado. Eu acho que a lição foi essa em relação à transição defensiva e tudo. Enfim, a gente buscar corrigir isso, porque contra o CSA não vai poder ter muitos erros, né? É um jogo de errar o menos possível. Acho que quem errar menos vai ser vencedor. Então é um jogo que tem que ter mais cuidado, sim. Mas a gente vai para lá para fazer uma grande partida e vencer.